Música Você fez de um jeito que você nunca viu Não, 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 doido Achei que tinha ca... Eu jurei que tinha acabado a gasolina, cara Me caguei tudo agora, cara Sina, como que pousou ele? Cai logo aí, seu merda Que? Merda Não era pra explodir Ele desvira, não sei porque ele desvirou Deixa eu fazer o martelo e curar aquele lá Antes que ele exploda, cara Oxe, não matou? Nossa, pegou na estrutura Boa, matou Tem que ter duas... Vamos ver o que que veio Tem duas flechas na cabeça dele aí Aí, ó Ué, uma só? Já veio scrap, eu não peguei nada não Não, uma flecha só Olha a base ali, com muro e tudo, velho Agora que eu vi Não tinha nem visto, agora que você falou que eu vi Já tem o vizinho muradão, galera Eu tô muradão Avistou o helicóptero? Não, não tava nem procurando Que isso Meu Deus Cuidado, sai de frente Tá perigoso o menino hoje Aqui vai gastar mais gasolina que o normal, galera Porque não vai pegar fogo na porta Vai cair no chão O teto tá de pedra, né? Deixa eu ver Tá Tá, só se tiver um teto de madeira O resto, a maioria tá de pedra Mano, é muito bugado esse jogo, velho Meu Deus do céu Pode ver Pode ver, galera Sem... Vai gastar... Ah, menos que esse pelo que eu pensei, cada um Achei que ia gastar os quinhentão só aqui Não dá pra construir em build block e... Não, não tô afim de usar bala, não Quero o rádio silencioso aqui, rápido Depois eu te mandei uma print Não Merda, igual o tutorial que você falou que viu mesmo Só que sabemos que tá pra direita Ele não terminou ainda Agora agora... Vai ver se eu morrer Colocou uma cama aí já Vai morrer 20 latinhas pra probabilidade ao meio Olha, velho Se o cara não for ligeiro aqui, morre rapidinho Tô torcendo pra isso Quero ver colar duas Ah, eu também quero ver Filha da mãe, cara 50 de vida Que hora que eu fui ligeiro ainda, hein? Vou esconder que vai vir em conta Isso aí, os caras já estão falando no chat Sério? Uhum Desde a primeira Só esperar Os caras já estão se organizando no chat Pra vir pro contra aí, galera Só espera Vem, podia vir alguém de Bolt E nós matar, né? Ele se aberta, é difícil Nós matar de Bolt Mas tem que ser muito ruim Então, mas o cara vai querer ruxar, né? Aí veio pra mão essa porcaria Ui, deu tempo de duas, Cadu Foragem Foragem Nossa, vou ter que... Ué, porque a gente ficou com quatro de vida, mano Sobrou uma latinha Tão dezoito mesmo Errei Eu te dei vinte E sobrou uma Tá certo Uo, delícia Tô no loot 400 scrap Valeu, a aposta é assim já Boa Só por isso Nossa, pega aí tudo, Cadu Grenagem Fazer uma porta Oxa O armário se limpou? Limpei já Retirei tudo Ah, tá, é Eu vou falar, ué, tá caindo daqui Uma escada, a gente não sabia Se eu fizesse rust e não desse visualização Eu ia continuar jogando? Obviamente que não Eu ia tá falando com vozinha fina Mas ia tá jogando agora a Free Fire Ô, tropinha Eu vou botar aqui agora aquela coisinha ali Que o carinha me bloqueia Nossa Matei dois Uou Noooossa E agora veio o cara sair dentro da basezinha É Tá dormindo aí, ó Perdeu a hora hoje Nossa, Cadão Ele fazia petroleira Ui, que susto Achei que ele tinha levantado o gelo lei agora Me amarrou Ainda bem que você não é rápido no gatilho Nossa Quebra-se esse negócio aí Eu vou já matar ele Eita, voou Nossa, ele voou, mano É, buga Bala explosiva aqui em cima Não mexe nada, só olhe Já tô com bala explosiva Mas já olhou essa bala de cima? Mais bala explosiva Dá pra quebrar esse armário, hein Ele fazia... Uma explosão? Tem sim granada Tem sim granada que eu acho que não dá dano Eu acho que primeiro vamos levar esse loot, né? Nossa Packs de bala aqui, Cadão De... É, eu não mexi em nada Eu só olhei Vou pegar tudo, pode? Aham Tava bonitinha a base dele Ele só esqueceu do blindado Cartão vermelho Plataforma dá pra fazer agora Boa Janela blindada de vidro Tem que estourar o armário ainda Vamos, vamos O que será que tem nesse armário, cara? Tô curioso Vamos estourar na próxima volta, só Amara que seja só nós Se estivesse acompanhando esse daqui, hein Mesa 2 e tudo o carinha fez, velho Bora lá, Cadão, pra base Guardar isso aqui Bora Vai tentar pegar mais? Véi, o cara cagou só de pôr esse blindado e não botar no armário, velho E ele pegou isso aí, Cadão, na petroleira Porque é tudo loot de petroleira Pegou Uhum Pô, você levou a bala... Ah não, tá aqui Nada aí Esse fur que eu joguei é... 10 fur Era farmadorzinho ou cada um? Farmador Mesa 2, hein Ixi, acertou É... a dano away Agora já dá boa Curioso É... Ele deve logar de... de... pra... pra frente agora já, hein Não tinha pedra Bugou as pedras Mas pedra não tava ainda aqui aí Mas pedra não tava ainda aqui aí Então, bugou Acontece isso Vou pegar o loot dessas fornalhas Vou levar essas fornalhinhas, né Botar pra fazer... Madeira Ah, madeira Botar pra fazer carvão Fica Nenhetico Fica Fica E daí Fica Você vai quebra Chega aqui embaixo Tinks DK Não, mas nem quebrar a cama dele Beliciar Não, mas nem quebrar a cama dele Vou até botar a TKS na cama dele O que é 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 a 15 minutos. Marca no relógio, galera. Subiu, subiu. Não tenho visão daqui. Errei todos os tiros no bote. Aí, estou me curando. Ele não consegue avançar, ele está preso ali no meio. Ele deve estar me esperando bem ali, olha. Eu vou estar aqui a granada. Olha, mais barco. Pegou mais gente, galera. Está acambado aqui fazendo... Você escondeu aqui embaixo. Se você for descer aqui, você me avisa. Aham. Matei. Boa. Se você vir para a bunda do barco, dá bom. Tá, quer? Vou entrar aí por baixo. Então, vou entrar aí na bunda. Posso entrar aí na bunda, Cadão? Vai, bala. Na sua esquerda tem um bote também. Tá. E ele está aqui embaixo, em algum lugar. Não sei mais onde ele está. Está bem no framezinho ali, ó. O bote é desgraçado, cara. Ah, ele está ali perto do Shinnok? Isso. Não vai longe, essa merda. Cuidado que o bote já tira aí. Em frente é o Shinnok. Estou aqui do outro lado, na sua esquerda. Ele estava atrás dessa caixa verde. Parece que ele está agachado ali ou caído. Espera, ele está atrás dessa caixa. Está aí, está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Calma. Vou matar. Mata. Boa. Só vi a ponta da arma dele, cara. Eu vi o pezinho dele tremendo. Abriu. Isso é mais Thompson, cara. Mano, está muito estranho isso. Acho que eu... Mano, acho que eu não estou trofando uns 10, mano. Sem zoeira. Que gera. Só tranquila nessa caixa, velho. Agora só falta a do meio. Abriu. Abriu a caixa. Eu não sei onde está, mas só que abriu. Vou pegá-lo aqui. O bait dele era esse. E adivinha o que veio também? Mais uma Thompson. Nossa. Só porque está faltando. Ui. Eu avisei. Pula na água. Ali em cima o negócio é bravo. Alô, último. Desgracido. Oxe. Como você pegou? Eu peguei mergulhando lá embaixo. Mais um hot, galera. Porta blindada simples, portão de pedra. GG. Agora sim, velho. Não esquece que só tem 50 gasolina aí, né? Não, tem o do L. A gasolina do L eu tirei. Nossa. E é GG demais, cara. Deixa eu destacar esses dois rockets. Supply também. Aí sim. Mano, dá para sair de tom para isso farmar o que quiser, cara. Aham. Meu Deus. Ok. Eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri